Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Slink. Nesse vídeo eu estou aqui com uma Epson K101. Essa impressora aqui é monocromática, a gente fez a instalação do Bookink e está vendendo no nosso site. Você cliente que comprou essa impressora e está recebendo ela tudo prontinha com o Book instalado, acompanhe esse vídeo do Manual de Instalação e Uso para que você consiga fazer todos os procedimentos. Então, bora para o vídeo. Então, para começar, vamos retirando aqui o plástico da impressora. Esse plástico aqui é para proteger durante o envio. Se você retirar aqui da embalagem e ver que vazou alguma tintinha, alguma coisa, durante o transporte, tira a foto, grava um vídeo, manda para nós para a gente verificar o que aconteceu, né? Então, a impressora está aqui, tudo certinho. Você vai receber um cabo de energia, um cabo de rede, um cabo USB e o CDzinho de instalação, né? Então, se o teu computador não tem o drive de CD, não tem problema algum, a gente vai baixar no nosso site, né? Aqui tem uns testes de impressão que a gente faz aí. Verificação de jatos, um teste aqui. Como essa aqui é monocromática, só vai sair aqui em preto, né? O primeiro passo a se fazer é desgrudar aqui o reservatório, é grudar com o fecho de contato. Você mexe ele assim, ó. Deita ele aqui nessa posição, para que a tinta saia dessa parte menor e vá para a parte maior. Deitou aqui, volta na posição normal, encaixa aqui novamente e vai abrir aqui essa tampinha menor. Abriu ela? Beleza. Aqui é o frasco dispenser. Toda a tinta velha que antes ia para dentro da impressora agora vem aqui para fora. E aí com o tempo você faz o descargo, né? Vai abrir aqui a trava de mangueira. Essa trava aqui é o que faz esmagar a mangueira para evitar que continue o fluxo de tinta. Você vai fechar, deixar ela aqui fechada somente se você for transportar a impressora ou se for fazer uma recarga aqui no reservatório. Então eu vou deixá-la aqui aberta. Vê se não esmagou aqui a mangueira. Às vezes ela dá uma esmagada e fica muito tempo fechada. Dá uma apertada aqui. Olha, tem que estar a tinta passando. Aqui nesse caso tem duas mangueiras que são de sustentação e duas em volta aqui que são da tinta. Então ela tem que ficar certinha. Beleza. Vamos abrir aqui a tampa. E aqui você tem acesso aos cartuchos. Vamos posicionar ele para o lado esquerdo. Você puxa aqui com a mão mesmo. Vai retirar aqui os cartuchos. Então está no saco plástico. E vai retirar aqui o saquinho. Retirou. Beleza. Vê se não tem nada sujo aqui. Se tiver, pega o papel higiênico aí. Limpa aqui os contatos do chico. Beleza. Está pronto aqui. Aí nós vamos encaixar nos cartuchos aqui. Aqui para encaixar o cartucho, você vai deixar a mangueira posicionada aqui certinha. Ela tem que fazer essa volta. E aqui vem encaixar o cartucho. Você vai com dois dedos aqui na frente, dois dedos atrás e empurrar. Encaixou. Vê se ele encaixou bem certinho. Fez o clique aqui. Vou tirar novamente. Aqui ele sai o cartucho. Vou encaixar. Aqui ele faz o clique. Aqui faz o clique. Beleza. Vamos posicionar aqui a mangueira. Essa travinha aqui. Com muito cuidado você abre ela. Para encaixar aqui a mangueira no meio. Encaixar ela aqui. Vai ficar assim. Encaixa ela aqui até o final. Dá uma puxadinha. Cuidado para não puxar muito para não danificar aqui. Tem que ter um ajuste certinho. Puxa ele para o lado. Beleza. Veio ok. Puxa para o outro lado. Está ok. Deixa ele aqui no meio. Aqui agora podemos abaixar a tampa. A parte de procedimento aqui na impressora já está ok. Lembrando. A partir desse momento não pode mais virar a impressora. Virou. Vai danificar. Vai vazar a tinta. Aqui nós temos uma etiqueta. Com os cuidados obrigatórios. Eu recomendo que você leia. Porque ela fala sobre nunca virar a impressora. Sempre deixar ela no nível plano certinho. Se você deixar a impressora um pouquinho para fora assim. O reservatório ficar para fora da mesa. Vai desprender. Vai cair. Vai danificar essa impressora. Verificar sempre o nível de tinta pessoal. Aqui tem o nível de tinta mínimo. Então você vai consumir a tinta. Vai ter que reabastecer depois. Tem aqui a etiqueta com o tipo de tinta. Nesse caso aqui está usando tudo pigmentado. Preto pigmentado. Sempre imprimir pessoal. Qualidade normal ou melhor. Nunca imprimir no modo rascunho. E se por acaso acontecer alguma coisa de encravar papel. Aqui na impressora. Tem atrás. Essa bandeja onde você abre aqui. E retira possíveis papéis presos. Aqui também. E aqui. Na bandeja. De abastecimento de papel. Vou puxar ela aqui já. Nós vamos abastecer papel. Então. Sempre prestando atenção nisso aqui. Para tirar com o máximo de cuidado. Colocar novamente. E se você tiver qualquer dúvida sobre o uso. Acontecer alguma coisa no seu equipamento. Entre em contato conosco. Aqui na bandeja. Eu vou retirar aqui. Ela vem com esses adesivos. Aqui você aperta essa trava. E essa trava ela regula o tamanho do papel. Eu vou deixar aqui. Vamos colocar um pouco do papel. Aqui faz o ajuste. Aqui eu posso reduzir um pouquinho. Então eu vou diminuir aqui. Para ficar no tamanho do A4. Aqui. O ajuste dela é para cá. Assim. Ajustou aqui. Não pode ficar muito solta. Senão vai acabar puxando o papel errado. E nem muito justo aqui. Senão vai envergar. E não vai conseguir puxar também. Bem certinho aqui. Fechou. Agora eu vou colocar aqui a peça novamente. E vamos encaixar. Aqui essa tampa. É de saída de papel. Pode abrir ela aqui. E beleza. Lá no computador. Se você tem o drive de CD. Coloca o CD aí de instalação. E se você não tem drive de CD. Vamos lá para o computador. Para a gente fazer o procedimento do nosso site. Aqui no site. Foraosulink.com.br Você vai vir aqui no pesquisar. E colocar. Drivers.k101 Lembrando. De fazer o login no site. Aqui no Foraosulink. Faz aí a sua conta. Se você ainda não tem. Faz o login. Para você poder fazer o download. Está aqui os drives. Drivers. Epson. O Foraosulink.com.br Clica aqui. Eu já estou com o login no site. E já aparece para mim aqui. O botão baixar e download. Clica nele. Você está me pedindo se eu quero um Windows 32 ou 64 bits. Esse aqui é 64 bits. Vou fazer o download. Baixou aqui. Clica para executar. Vai começar a fazer a instalação. Ok. Agora já vai chegar o momento. Que ela pede para você ligar a impressora. E conectar no cabo USB. Então aqui na impressora. Eu não vou usar o cabo USB dela aqui. Eu vou usar o que eu tenho já aqui na bancada. Vou virar a impressora para mostrar para vocês. Então aqui. Fica o cabo USB. Aqui fica o cabo de rede. E aqui o cabo de energia. Vamos conectar aqui. O cabo USB. Vamos conectar o cabo de energia aqui atrás. Essa impressora aqui. Ela não é bivolt. Ela é apenas 110, 120 volts. Beleza. E vamos apertar aqui no primeiro botão. Que é o power. Para ligar. Já começou a iniciar. Agora ela faz aí o procedimento. Vê que ela se movimenta. O carrinho para um lado. Se movimenta para o outro. E aí. Pode deixar a tampa abaixada. Para iniciar também. Sem problema algum. Percebe que aqui ela acendeu a luz da gota. Vamos levantar a tampa da impressora. Para fazer o reset do chip. Reset do chip. A gente vem aqui nesse botãozinho. Segura por trás. E aperta o botão. Após apertar o botão lá. Vem aqui e aperta o botão da gota. Ela vai identificar que você fez uma troca de cartucho. Que na verdade. Como tem o book ink. É o reset do chip. Perceba que ela já apagou a luz da gota. E está inicializando. Enquanto ela está iniciando aí. Veja que aqui no computador. É conectado o cabo USB. Vou parar aqui a procura. Ok. Vamos ver se ela fez a instalação aqui. Vamos no dispositivos impressoras. Veja que ela já apareceu aqui. Vou retirar o cabo USB. Veja que ela saiu daqui. E quando eu conecto. Ela já apareceu. Então beleza. Instalou aqui. Às vezes no Windows 10. Ele dá algum bug. Para não reconhecer. Você apenas cancela. E ela já fez a instalação. Então. Aqui. Vamos clicar com o botão direito. Preferências de impressão. Veja que aqui. Tem a opção de papel normal. A qualidade que a gente fala. Não use não. Essa opção aqui. Econômico rápido. Só use normal ou ótima. Eu vou vir aqui na guia manutenção. E vou mandar uma limpeza de cabeçote. A primeira coisa que você vai mandar fazer aí na sua impressora. Aperta o botão iniciar. Ela vai começar a fazer uma limpeza de cabeçote. Vai perceber. Que aqui no dispenser. Ela vai começar a jogar a tinta velha para fora. Então. Se começar a sair. É resultado aí. Que está tudo certinho. Bem instalado. Encaixado os cartuchos. Se não sair tinta aqui. Manda mais uma limpeza. Analisa. Vê se os cartuchos estão bem encaixados. Porque tem alguma coisa de errado. Mas aqui já vai sair tinta. Já até saiu. Beleza. Podemos deixar aqui certinho. Vamos aguardar ela concluir essa limpeza aí. Bom. Concluiu aqui. A limpeza. Vamos apertar aqui. Imprimir modelo de verificação de jatos. Imprimir. Ela vai puxar agora aqui uma folha. E vamos ver como vai sair essa impressão. Aí. Dá uma olhada. Saiu perfeitinho. Se não sair. Se tiver um ou dois disquinhos. Beleza. Agora se tiver muito falhado. Manda mais uma limpeza de cabeçote. Aqui já está ok. Posso clicar aqui em terminar. Dar um ok. Vou fechar aqui. E aí. Vou selecionar aqui algumas impressões. Vou pão direito e imprimir. Como eu vou trabalhar com imagens aqui. Eu vou selecionar aqui a opção. de qualidade melhor. Ótima no caso. Se for texto. Pode usar na qualidade normal. Coloquei ótima. Ok. Imprimir. Então vai começar aqui a puxar a folha. E vai fazer a impressão. Consegue ver que até na qualidade ótima ela é bem rápida. Aguarda ela fazer a impressão. Aqui nas nossas impressões. A gente sempre trabalha na qualidade ótima. Porque tinta não é mais um problema. Tendo o book ink. A economia é tremenda. Saindo impressão. Alta qualidade. Está sendo rápido até a impressão. Aqui no caso monocromática. Vamos aguardar ela fazer as impressões. Aqui está finalizando a impressão. Veja aí. Perfeitinho. Então está pronto aqui o teste na impressão. Aqui pessoal. A impressora agora é você usar. Começar a imprimir. Não deixar não. Acabar tinta. E qualquer dúvida que você tiver. Você entra em contato conosco. Para a gente poder estar auxiliando. Beleza? Então se você gostou do vídeo. Clique em gostei. Se inscreva no nosso canal. Para estar recebendo as notificações dos novos vídeos. Um abraço a todos. E até o próximo vídeo.